Mini blush cremoso nacional, temos da Dona Avon. Olha isso, que coisa mais fofa. Seria ele um primo baratinho do da Milk? Eles são gêmeos. Bora testar aqui na bochecha. Essa é a cor Soul Gentileza, fica bem discretinho. E eu tô conseguindo esfumar com o pincel e não tirou minha base de baixo. Ficou muito fofo, mas saiu um pouquinho de base aqui, ó. Vou passar aqui do outro lado, com mais intensidade. Caramba, ele é perfeito. Ele é cremosinho na medida certa, esfuma super bem, fica lindo na bochecha. Ó, esse lado que ficou um pouco mais forte, eu venho com a esponjinha aqui. Eu amei. Encontramos o primo baratinho da Milk? Sim, é perfeito.